...a vista dele pela cassação do mandato do senador Renan Calheiros. O senhor acha que o senador Renan tem condições de continuar na presidência do Senado? Acho muito pouco provável. Continuar presidindo, ele pode continuar presidindo. Agora, produzindo, acho que não. Até pelo próprio resultado, Cristiana. Foram 35 votos pela cassação, 6 lavaram as mãos, tinham vontade de caçar, mas faltou alguma coisa, com o voto aberto, com certeza absoluta, os 41 votos teriam sido obtidos. E os 40 votos de Renan não teriam sido conseguidos. Há no Senado, todos são iguais, mas há no Senado, senadores que são mais atuantes, que falam mais, que marcam mais posição, todos eles, sem exceção, foram à tribuna e marcaram posição pela cassação de Renan. É difícil, portanto, você continuar presidindo uma casa onde aqueles que mais atuam, que mais formulam, se manifestaram pública e claramente pela cassação do mandato do presidente, que claramente não tem condições de continuar presidindo a casa. Na minha opinião, esse é o fato. Mas, e qual vai ser o próximo passo da oposição? O resultado está dado, Renan Calheiros é senador e é presidente do Senado. O gesto de se afastar da presidência é unilateral e ele já disse que não vai fazer, que vai procurar a oposição para retomar o diálogo. E a oposição, o que vai fazer agora que foi derrotada nessa sua tentativa de afastar Renan Calheiros da presidência do Senado? Primeiro de tudo, a frustração que nos abate a nós, democratas, que demos os votos pela cassação, é igualzinha a frustração que deve estar se abatendo agora sobre a maioria dos brasileiros, que devem estar frustrados com o confronto. O Supremo Tribunal Federal colocou os 40 mensaleiros no banco dos réus e o Senado não foi capaz, chegou perto, mas não foi capaz. O que é que tem que ser feito? O processo está encerrado? Nunca. Há pelo menos três representações a mais no Conselho de Ética. O meu partido vai exigir do presidente do Conselho de Ética a designação urgente, imediata, de um relator para a representação que nós, democratas e tucanos, apresentamos, arguindo a denúncia feita pela compra de estações de rádio mal explicadas, com a urto de laranjas e com um depoente, que é o ex-deputado João Lira, claramente desejando uma cariação com o Renan para ver com quem está a razão e qual é a acusação real. Acho, portanto, que momento de reflexão. O interesse coletivo não será desprezado, pelo meu partido, jamais. O clima do Senado é de tensão. Não há perspectiva nem ambiente para que você vote as matérias todas em clima normal. Agora, também isso não significa dizer que haverá uma obstrução peremptória. Agora, a presidência de Renan, no nosso entendimento, está devida e completamente comprometida. Mas, senador, o placar obtido pelo senador Renan Calheiros denota que ele obteve votos na oposição, provavelmente no seu partido e até no PSDB. Com essas rachas, o senhor acha que a oposição tem autoridade para continuar cobrando esse afastamento do senador Renan Calheiros? Não. Democratas e tucanos somados têm 30 votos. Houve 35 votos pela cassação. Esse raciocínio não é perfeitamente correto, Cristiana. Os democratas têm 17 senadores. Os tucanos têm 13. 17 com 13 são 30. Então, teoricamente, pelo voto secreto, você não pode supor que, na oposição, ele tenha acolhido votos. Até porque, numericamente, todos os votos podem ter sido dados contra a permanência dele no Senado e na presidência. A oposição, pelas suas lideranças e pela opinião que os seus líderes exposaram no plenário, está absolutamente incomodada com Renan continuar presidente do Senado. E nós vamos fazer por onde? Na medida em que existem, pelo menos, quatro representações no Conselho de Ética aguardando relatores, vamos querer que os relatores sejam designados e que estes processos entrem imediatamente na pauta, na ordem do dia, para que eles também sejam passados a livre. Muito obrigada, senador Zé Agri.